No começo, então, como vocês conheceram, como você falou, ou ela percebeu, e esse lance da, os dois são esses altos e baixos, como que foi? Na verdade, não sei. Não lembra? Mais de 10 anos. 10 anos? Eu tinha minha infância, eu já tinha 18 anos, eu tinha... Eu vivia me cantando, me chamando para tomar tereré, tinha 17 anos e eu... Não, mas o microfone está nela, então deixa eu falar. Como que foi? Ah, velho, eu não lembro como é que foi não, se você é que ele vivia me cantando, eu sei que você estava fazendo tique, para. Eu vivia me chamando para chamar tereré, para tomar tereré, inclusive, eu até... A gente até foi puxar umas conversas, não lembra? É. De 2000, parará, lá atrás, vamos tomar o tereré, está sumido e não sei o que. Com esse papinho assim? É. Aí eu morava fora, que eu já fui casada, morava em Campinas. Ah, tá. Aí foi quando eu vim embora, eu vim embora grávida, depois de mais ou menos um ano e pouquinho, a gente começou a conversar e... Ela falou, vou dar uma chance para ele. Não, a gente foi dar um rolê. A gente foi esse coitado da vida, né? Para ver se, pelo menos na vida, a vida é feliz com a mulher, né? É, a gente saiu com a dar... O meu relacionamento era três meses, né, amor? Todo relacionamento que eu tinha era três meses. Ele fala que era. É, mas é... É mesmo? E com ela está... Quanto tempo? Dois anos. Dois anos. E o começo, como foi com ele assim? Foi de boa, porque eu já conheci o Diego, então eu já sabia da síndrome, entendeu? Eu já sabia da pessoa pública que ele era também. Que ele tinha essa outra vida, que era a vida da internet, né? Então, já foi bem de boa. E com o tempo, você acha que ele melhorou isso antes do humor dele? Melhorou bastante. Vixe, melhorou bastante. É que o Diego sempre foi mimadinho, né? Ah, é? Não, imagina. Mimadinho, que sentido? Ah, eu quero as coisas do meu jeito. Mamãezinha, o príncipezinho. Não, eu quero queira. É mesmo? É na questão assim, minha mãe teve três mulheres... Minha mãe teve três mulheres e só falou que ia parar de ter fim enquanto fizesse um homem. É mesmo? Então, você imagina. Quando veio você era o que ela queria, virou... Não, minhas irmãs colocaram na privada, deram descarga. É, com ciúme. Verdade. Caramba. Mas foi de boa. E foi uma coisa que os dois foram trabalhando, né? Porque eu também tenho o Júnior Forte. Então, foi uma coisa que os dois foram trabalhando, assim. Aí, hoje, a gente se dá bem. A gente tem os arranca-rabo normal de casal, né? Os arranca-rabo feios, por sinal. É mesmo? A gente ou tá muito bem, a gente tá muito brigado. Agora vocês estão bem. Agora tá de boa. Já faz um tempo, já, que a gente parou de brigar. É, porque no começo ela tem um gênero muito forte, sabe? E eu, tipo assim, eu não deixo pra trás as coisas. Eu cobro, sabe? Tipo assim, cobra assim. Você quer resolver? Eu quero resolver. Eu também sou assim, cara. Então, só que, assim, às vezes, não é hora de resolver. É hora de deixar passar um pouco, acalmar. Depois, conversa. E aí, eu aprendi isso, entendeu? Da pior maneira, que era brigando e mandando pé em tudo e falando que ia embora. Entendeu? E aí, a gente brigava. Ela também não... Aí, quando a gente dá uma brigada, assim, num ponto de vista diferente... Ela mete uma flecha em você. É, mete uma flecha, eu desvio e quero retornar a outra, em vez de ficar de boa na minha, entendeu? E aí, eu falei, não, pera. Ela falou, é, começa a latir lá. Eu falei, calma, relaxa. Você esqueceu de falar das partes que ele lata. Então, agora é ela. Agora é a versão dela. Calma, eu só vou conversar, eu não vou... É, coloca aí, engolir o microfone. Ele também tinha as flechas que ele jogava também. Jogava de bar, eu já ia treinar uma vez. É. Eu jogava de três. É, mas acho que é devido às experiências de relacionamento que ele teve, né? Que não foram muito boas. Muito boas. E acaba refletindo, né? Que nem eu, eu também já tive relacionamentos que não foram legais e quando você acha que dá certo, você já vai com aquele pé atrás, assim, como... Com o pé atrás total, né? Freando, com medo de... Fica só querendo ver a hora que vai fazer a mesma coisa que os outros fizeram, né? Eu me relacionei com ele depois de... O Lorenzo tinha um ano e pouquinho, meu menino, e eu vim pra cá, eu tava grávida, então ele foi a primeira pessoa que eu me relacionei depois que eu terminei meu primeiro relacionamento. Então, meu relacionamento ficou quantos anos? Há dois anos. Dois anos? Porque quando eu vim, eu tava grávida de sete meses. E o Lorenzo tinha um ano e meio. Quando vocês começaram a sair. Caramba. Aí, então, eu já vim de um relacionamento que não era muito legal e eu já tava com um filho. Então, aí, o medo de se enfiar num outro relacionamento era muito maior. Claro, porque agora tem a criança ainda. Eu tinha uma criança, pô. Mas, é, foi acontecendo. A gente foi se dando bem e é meu deficiente maravilhoso. Lindo da vida. E sabe uma coisa legal? Que eu, desde o começo, eu acho que foi o que me encantou nela. Que ela falou assim, ela falou, cara, ó, é o seguinte, Diego. Então, a gente pode ir pra onde for. Eu não vou pra, tipo, boate, essas coisas. Eu não sou de sair muito. Você ou ela? Ela falou. Ela falou, ela. E pra onde eu for, meu filho vai estar comigo. Eu não vou deixar ela com a minha mãe. Não vou deixar com ninguém. Ele vai estar comigo. Inclusive, a primeira vez que a gente saiu, a gente foi pra cidade vizinha ali, né? Um negócio de japonês que tinha lá. Um pastel de japonês lá, uma feira de japonês. E a que sobra os negócios lá. E ela tava com o neném do lado. Tinha um ano? Um ano e pouquinho. E aí, isso me encantou. Falei, caralho, que massa, velho. Que manzona, né? Porra. Legal pra caralho, velho. E da parte dele também é legal de isso não ser um empecilho. Porque tem muito homem que isso é um empecilho. Não, corre. É do caralho isso, cara. O que me deu confiança de engatar um relacionamento foi esse. É. Porque... O cara fala, não, deixa a criança aí, aí você já vê que... Ele me aceitou da maneira que eu tava ali. É, com a minha criança do lado e é isso. Se fosse outra pessoa, a maioria dos caras solteiros, isso já seria um problemão. Com certeza. Entendeu?